Autoridades alemãs confrontadas com críticas à política de migração. Enquanto a polícia alemã alerta para o aumento de violência contra os refugiados no país, o ministro do Interior garantiu esta quinta-feira que estes ataques serão punidos. Thomas de Mazier lembrou ainda que as políticas de migração determinam o acolhimento daqueles que necessitam de proteção e não dos que procuram melhores condições de vida. Aqueles que necessitam de asilo devem ser autorizados a ficar aqui, a integrar-se, a aprender a língua e ter um emprego. Mas aqueles que não precisam de proteção, mesmo sendo compreensível que procurem uma vida melhor aqui, devem deixar o nosso país. Entretanto, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zaid Rahad Al-Hussain, criticou as autoridades checas por tratamento degradante dos migrantes e refugiados, acusando o presidente Milo Zeman de proferir declarações islamofóbicas. O porta-voz de Zeman, em Praga, respondeu que o presidente denunciou várias vezes o fundamentalismo islâmico e não vai mudar de opinião sob pressão do exterior.